Na sala de aula, a matéria do dia não é matemática e nem português, mas sobre o trânsito da cidade. Alunos do quinto ano da Escola Municipal Professor Jaci de Assis aprendem mais sobre as regras, legislação, lições que valem para a vida inteira. Depois da teoria, hora de colocar em prática o que a turma aprendeu na sala de aula. Na Transitolândia, réplica do trânsito urbano construída dentro do Parque do Sabiá, os pequenos ciclistas recebem novas orientações e mostram o que sabem. Tem que respeitar o sinal, não pode andar na contramão, tem que parar, tem que respeitar a faixa de pedestres. Semáforos, placas, faixas de pedestres, a turminha mostra respeito à sinalização das ruas improvisadas e prudência antes de atravessar cada rua do espaço. Atenção que, segundo Paulo Gustavo, é obrigatória e ajuda a evitar acidentes como o que ele assistiu na semana passada. O motoqueiro bateu no carro e o motoqueiro caiu. Cerca de 592 acidentes foram registrados entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano nas ruas públicas de Uberlândia. A maioria envolve carros e motociclistas e também queda de motociclistas. Para diminuir este índice, campanhas educativas e ações são desenvolvidas com crianças e adultos. Nós acreditamos que, começando desde pequeno, o projeto é de 5 a 12 anos, então trabalhando a educação para o trânsito com ele desde pequenos, que eles vão se transformar em condutores melhores. Decretado pela ONU em 2011, o Maio Amarelo envolve uma série de atividades para reduzir acidentes registrados pelo Corpo de Bombeiros e também pelas Secretarias de Trânsito. De acordo com a CETRAN, a cor amarela é um alerta para motociclistas, motoristas, ciclistas e pedestres prestarem atenção no trânsito diário. O trabalho de educação realizado na Transitolândia com crianças de escolas públicas e da comunidade faz parte de uma das atividades do mês. A gente intensifica nossas ações nesse mês de maio, trabalhando tanto com as crianças quanto com os adultos.